Ela. Gente, esse barulho aí. Tem um navio. Tem um navio. É um navio. Não vai dar pra ver, gente. É no mar. Gente, é no mar. Não vai dar pra ver, carai. Pera, que? Meu Deus! Gente, tem um caminhão soltando fogo. Um caminhão soltando fogo atrás do gueto aqui. Dá um tiro, dá um tiro. Alguém tem arma, dá um tiro. Mano, ó. Tem um caminhão soltando fogo atrás do gueto. Como se fosse bombeiro. Só que ao invés de água, sai fogo. E buzinando. Vou tentar, pera.